Música Oi pessoal, há dois anos eu tinha feito um vídeo especial para comemorar os 100 vídeos postados mas agora eu consegui chegar aos 200 vídeos postados no canal num momento que é tão complicado como esse, tanto em relação ao mundo quanto em relação ao Brasil é muito importante focarmos no que nos faça bem, como a natureza, a família e os amigos mesmo que vejamos eles online Também nesse momento tão delicado, eu queria agradecer a todos que se inscreveram no canal e que me dão uma força ao assistir os vídeos e deixando seus likes e comentários e que possamos superar essa fase e possamos entrar em uma fase de mais respeito, união, cuidados e empatia que logo chegará o nosso próximo verão Aqui eu fiz uma montagem de vídeo, eu vou deixar vocês com o vídeo Música 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 Música